E eu vou fazer pra vocês uma pergunta, o que é nostalgia? Em que momento da vida a nostalgia acontece? Quais são as causas? Quais são os reais motivos? E esse sentimento, ele é bom ou ele é ruim? Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador e eis que eu te pergunto, você sente nostalgia de videogame? Muitas das pessoas vão falar a primeira instância, exatamente agora, que sim mas muitas dessas pessoas talvez até aproveitam ela de uma forma errada e eu digo isso porque a internet é culpada nesse sentido muitas das vezes a internet influencia as pessoas a comprarem coisas que elas não precisam mas não quer dizer que isso não é bom mas muitas dessas pessoas acabam não comprando e acabam assistindo coisas já parou pra perceber que você mais assiste, você mais consome conteúdo digital do que você aproveita essa alegria, do que você pega e joga você mais assiste do que joga, resumindo, o rolê é esse é claro, peço pra você se inscrever no canal do Colecionador deixar o seu like e eu te falo pra vocês Colecionador, você sente nostalgia de Mega Drive? porque se você for ver, todos os dias do ano eu estou aqui dentro desse quarto eu estou gravando vídeo sobre a minha coleção eu estou falando do Encontro do Mais Raro, eu estou falando de notícias de lançamento de jogos eu estou falando sobre novas hacks, eu estou falando de empresas de videogame estou falando de movimentos que grandes empresas fazem e acontecem e acabam impactando a gente estou falando sobre o mercado gamer, sobre o colecionismo e aí tipo, sobra espaço pra mim ter nostalgia? o que é exatamente nostalgia pra mim? e como que eu consigo absorver esse sentimento? diferente de você, eu podemos dizer que eu estou dentro da minha bolha então pra mim sentir nostalgia dentro da bolha é foda por quê? porque eu vivo isso todo dia, eu respiro isso, eu falo de videogame se você pegar esse canal inteiro, eu falei de videogame, minha vida inteira então como é que eu vou sentir nostalgia de videogame se eu falo e vivo de videogame todos os dias? é meio difícil, mas a nostalgia é feita de momentos isso pode ser de algum item, algum produto, ou de algum momento com alguma pessoa você tem alguma lembrança boa de videogame? do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, dos seus irmãos? de quando você era pequeno? alguma coisa que te marcou na infância? põe pra mim no comentário que eu quero saber agora eu digo pra vocês será que é possível eu com uma coleção desse tamanho eu consegui ter nostalgia hoje em dia de Mega Drive nossa, naquela época, naquele tempo eu isso, eu aquilo será que eu consigo? e eis que hoje eu consegui por quê? porque pra mim é difícil porque eu sinto saudade de coisas da época só que hoje eu já tenho essas coisas e tipo meio que eu não estou conseguindo sentir o mesmo sentimento da época não estou dizendo que sentir o mesmo sentimento é ruim viver preso nesse sentimento é ruim a nostalgia é boa só que use com moderação senão você acaba se quebrando isso tanto financeiramente como psicologicamente a gente não pode viver no passado a gente não pode se isolar no passado e esquecer que lá fora tem um mundo grandioso um mundo gigantesco existem outros videogames melhores do que esse aqui que entregam outras experiências mais incríveis enfim eu citei videogame agora porque videogame é o que a gente estamos dentro da minha bolha entendeu? então eu vou mostrar pra vocês aqui que eu senti aqui uma nostalgia de muitos anos atrás eu lembro quando eu era criança hoje eu tenho vários cartuchinhos de Mega Drive ali ó mostrando pra vocês aqui a coleção tem aqui vários acessórios aqui eu ainda tenho alguns cartuchos aqui no rodapé e olha que legal nessa caixa aqui que é a do primeiro modelo de caixa de Mega Drive vim aqui eu vou colocar ela aqui no chão eu lembro que quando eu ficava com o meu Mega Drive eu sentava e eu ficava admirando a caixa e tipo isso era nostálgico pra mim e hoje eu parei sentei e fiquei admirando essa caixa falei caramba mano eu lembro quando eu ficava sentado assim eu tinha minha caixa e tal e aí o que aconteceu? eu lembro que nesse momento eu ficava aqui ó observando esses jogos e aí eu nossa mano e eu me perguntava será que algum dia eu vou ter todos? e tipo quando você não conhece olha esse jogo aqui ó do Super Volleyball quem já jogou ele? e eu ficava me perguntando caramba será que eu vou ter todos esses jogos? será que esses jogos são bons? Duke Nuke aqui ó Phantasy Star e eu ficava me perguntando Homem-Aranha Aladdin Street Race Power Drive Sonic 3 Yu Hakusho e eu ficava me perguntando será que esses jogos são bons mano? será que é legal? e eu lembro que eu ficava imaginando como os Power Rangers aqui ó eu ficava me imaginando caramba mano será que ó o Mickey e tipo eu ficava imaginando como esses jogos seriam quem eram esses bonecos aqui o que eles fazem o que era a Sega o que era a Tectoy tava só escrito não tinha referência de empresa não tinha referência de jogo não tinha referência de nada sabe aqui eu usava a imaginação pra relembrar um momento bom pra imaginar alguns momentos bons e hoje eu estou relembrando esses momentos e aí eu te falo aqui ao Mortal né eu lembro que depois de um tempo eu comecei a adquirir esses jogos isso que era legal porque tipo nossa eu peguei o Super Volleyball mano que não sei o que caramba o Fantasy nossa e o Duke Nuke mano é o mesmo da caixa mano o jogo é louco e tava aqui é o mesmo boneco tanto é quer ver caramba aqui atrás da porta ali é o poster do Duke Nuke é caramba é disso que eu tô falando e eu tenho o cartucho do Duke Nuke também não sei em que lugar que ele tá aqui mas eu tenho o cartucho dele também e aí eu ficava assim nossa mano o Sonic e tal e aí eu peguei o meu Sonic 2 e aí tipo mano sabe aquele negócio aquele sentimento aquele carinho aquela preciosidade e eu ficava imaginando e a cada jogo que eu pegava aqui ó Street Race Power Hands que meu pai me deu Sonic 3 que eu fui lá na casa do Leandro lá do outro lado lá dentro da biqueira é o Yu Yu Hakusho aqui que eu dei 5 cartuchos e 19 real e o cara não queria é Street of Rage que eu joguei com meu pai é os bonequinhos do Virtua Fighter Sonic 3D que eu peguei lá na Vila Crete né Ultimate Mortal Kombat que foi um dos jogos os melhores jogos de luta que eu já joguei na minha vida então quando a gente quando a gente se depara nesse sentimento né de saudade é bom tipo fazia muito tempo que eu não sentia isso tá ligado falar caramba mano eu lembro que antigamente eu não tinha não digo pra vocês que ter me traz felicidade mas o momento que eu apreciei é o mais precioso é o que valeu a pena e eu lembro que eu queria ter esses jogos e era da hora que eu ia jogando um por um hoje eu não tenho todos esses jogos mas joguei todos esses jogos né antes de entrar nessa era gigantesca moderna da internet né antes dos Everdrives em 2014 eu já tinha jogado todos esses jogos né e aí hoje eu tenho todos né completos no Everdrive né não dá pra ter todos os originais nem quis ter porque eu resolvi focar em acessórios de Mega Drive né então é dessa alegria que a gente vive aqui e é isso que eu pergunto pra você cara tá gravando? tá gravando é isso que eu pergunto pra você tem algum momento nostálgico que você viveu reviveu recentemente tem algum momento que você passou com alguns seus familiares que seu pai que sua mãe que sua tia seus irmãos seus irmãos relacionados ao videogame põe pra mim conta pra gente aí no comentário né não borracha o que você acha? é cara é disso que eu tô falando põe no comentário assista os últimos vídeos do canal eu vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau